Eu vou colaborar com o vídeo aqui agora no momento, contando a minha história. Edmilson Cotrim, conhecido como Cotrim. Iniciei em 1986, na época fazia um curso de eletrônica, e devido a questão da família, eu gostava muito, queria eletrônica, aquela coisa toda, na verdade eu saí da escola, tranquei para fazer desenho. E aí começou esse processo todo de estudo de desenho, estudo de figura humana, aquela coisa toda. O que acontece? Em uma entrevista, dentro da sala, eu tive a sorte de encontrar um ilustrador que gostou do meu teste. Aí eu entrei numa empresa em São Paulo, nessa época, por falta de 87, que é uma empresa chamada Triarte, Ilustrações Técnicas. Ali eu comecei a fazer um estágio e conhecer pessoas que tinham conhecimento um pouco bem maior do que o meu, como o seu Claudio, que trabalhava no estúdio de Maurício de Sousa, o seu Toda, que trabalhava na Volkswagen. E ali, realmente, foi uma fase de não perder tempo, de pegar experiência. Peguei experiência e aí, logo em seguida, eu fui convidado por um amigo dessa empresa a montar um estúdio. Então, montar estúdio com firma registrado e tudo. Então, montamos a Mirante Ilustração. E na Mirante Ilustração, o meu papel era sair com o portfólio, visitar a Editora Abril, visitar a Editora Moderna, colocar roupa social. Então, ficar bacaninha para fazer os contatos. Contato pessoal. Hoje, tudo por e-mail. Naquela época, era tudo olho no olho. Aí, beleza. Fazia os contatos, buscava trabalho, pôs estúdio de novo, produzindo, produzindo. Me chega no estúdio um rapazinho, tipo, novinho, molequinho, cabelinho escorrido, meio emo. Aí, eu olho assim e ele falou, tipo, você que é o Cotrim? Falei, cara, por acaso, o que se trata? Não, eu sou, tipo assim, eu sou filho da sua ex-professora. E aí, tipo assim, nessa brincadeira, tipo, ele queria que eu mostrasse as empresas para ele. Comecei a mostrar, Editora Abril, Editora não sei o que, Editora papapá. E eu, tipo assim, fui com ele, né, junto e mostrando o portfólio junto com ele. Foi muito bom para ele, porque, na verdade, um cara novo com um cara novo, entendeu? E, tipo, um cara novo que já conhecia, né, os lugares, foi muito interessante. Então, a gente batia muito, dava muito jogo. E aí, tipo, fiz a parceria com ele e ele mais na área de quadrinho e eu mais na área de ilustração. E aí, tipo assim, ele foi para o quadrinho, não teve, tipo, ele bebeu nessa fonte do editorial, mas foi para o quadrinho. E eu continuei com a ilustração, aquele negócio todo. Até que eu comecei a namorar aqui em Belo Horizonte com uma menina, né, de Minas. Aí, mudou tudo, né, acabei casando, vim para Belo Horizonte na fase de, mais ou menos, 1992, 93 para 94. Nessa época, todo o material editorial era manual. Aí, entrou o primeiro Photoshop, Photoshop 3, comecei a trabalhar com Photoshop 3. E eu precisava de conhecimento na área de informática. Aí, procurei algumas escolas no centro. Aí, comecei a dar aula no INAP, aquela coisa toda. E um ex-aluno me veio com um quadrinho, tipo assim. Contra, me dá uma olhada nesse quadrinho aqui. E tinha uma propaganda de uma escola em Belo Horizonte, chamada Fábrica dos Quadrinhos. Tipo, com o nome Rogério Vilela, tipo assim. Aí, eu falei, cara, eu conheço esse cara, tipo, alguma coisa, né. Aí, de repente, velho, eu bati no fio. Yes, Batman? Falou, Cotrinho, cara, eu tenho uma filial de uma escola aqui em Belo Horizonte. Eu sou sócio na Fábrica dos Quadrinhos. Tem uma em São Paulo e tem uma aí. Faz uma visita lá pro pessoal. Tipo, aí eu vim pra casa com roupinha bacaninha, aquele negócio todo, né. Comecei a fazer o contato com a casa. Vim com o portfólio, aquele negócio todo. Aí, o Vilela já bateu o fio pro Cris. Eu não sei se ele bateu o fio pro Vilela, aquele negócio todo. E os dois lá, né. Tipo, ah, não, o Cotrinho... Eu conheci o Cotrinho aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo. Tipo, ele me apresentou as editoras. Não, cara, vai ser bacana ele aí na casa. Tipo, e era o quê? A ilustração, a pintura e o quadrinho desse lado. Então, quando eu entrei, né, o quadrinho ganhou o quê? Começou a ganhar aquela área, né, de acabamento, de ilustração. E a ilustração, né, que foi, acho que, valorizando cada vez mais. E nessa fase, eu montei o curso de ilustração. Acho que em 2004, se eu não me engano. Na sala de azulejo, lá embaixo. É 2004 pra 2003, se eu não me engano. E tipo assim, cara, ela era uma matéria que ela ia até dois anos. Primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, quarto semestre. Tinha aluno que não queria ir embora do curso. Eu lembro que ficava... Porra, velho. Pô, Conselho, não dá pra eu me fazer mais um semestre aí? Acontecia muito isso. Tipo assim, falei, caramba, velho. O aluno tá gostando muito das piadinhas que eu tô contando em sala ou é da matéria? Eu tava meio na dúvida, né? Ficar tanto tempo aqui na casa. Eu lembro que, nessa época, a casa, ela já tava abrindo, né, pra outras áreas. Aquela coisa toda. Eu fazia algumas parcerias com algumas empresas. É interessante que algumas editoras que eu trabalhava, tipo, a editora me procurava aqui na casa. Ligava pra casa. Falou, é uma escola? Quem sabe aí não tem um estagiário? Aí começou esse lance. Até então, quando era curso modular, tinha uma... Tipo, um cartazinho na sala com algumas... Tipo assim, procurando estagiário, entendeu? Um quadro de emprego na área de ilustração. Então, a grande ideia, tipo, do curso de ilustração foi esse. Foi colocar o aluno em contato com esse mercado que oferece demanda de trabalho por desenhista. Que, na verdade, pra mim chama ilustração. Tipo assim, como? Eu vou trabalhar com desenho em Belo Horizonte. Você vai fazer o quê? Ilustração. Pra mim, a ideia era essa. Então, tipo, que engloba bastante coisa, né? Que é um pacote bastante interessante. Então, hoje eu tô no curso técnico, né? E o curso técnico, na minha opinião, ele agrega bastante, porque são várias matérias. A minha matéria no curso técnico, ele prepara a visão, praticamente, no aluno de direção de arte, assim. De você fazer um... De como você avaliar um trabalho, né? De arte. Então, tipo assim... Você falar mal do trabalho é uma coisa. Agora, você avaliar ele com critério é outra. Tipo assim, ah... Tipo, tá faltando perspectiva. Hum? Faltando perspectiva. Aí, ele vai fazer... O que que é perspectiva? Você tem que explicar pra ele qual o problema. O que que é perspectiva? Como funciona isso? É melhor você ir lá e descartar o trabalho dele. Então, tipo assim... A matéria, ela vai fazendo isso. Ela vai mostrando como você colorir de uma forma coerente com o ambiente, né? Que seria a luz do dia, né? Colocar a iluminação certa. A matéria vai te mostrando o que é a pintura no sentido. Uma tinta trabalha com a pintura densa. A outra trabalha com as aquarelas. Não mistura as duas. São distintas. Papéis são diferentes. A matéria, ela vai entrando em vários critérios. Ela entra em composição. Ela vai entrando em narrativa também. Roteiro, né? Desenho de criação de personagem. Concept de personagem. Concept de cenário. Tanto pra área de animação como pra área de quadrinho. Entendeu? Eu acho que a matéria tá bem completa. O aluno que faz a matéria, ele não tá preso só à pintura. Quem acha que a matéria é pintura, tá enganado. Porque ela trata de algo a mais, né? Ela vai tendo aquela visão de uma correção. Ó, a composição não tá boa. A luz de sombra não tá interessante. Coloca reflexo. Tá faltando reflexo. Tipo assim, ele vai trazendo bastante informação. E eu acho que o mais interessante dessa matéria... E ela foi formatada dentro da casa. Essa matéria... Você sabe o que tá mais próximo dessa matéria? James Gurney. E pra você ter essa aula? Você tem que sair do Brasil. Eu já pesquisei. Você não tem essa matéria de ambientação, de intervenção, de cenário dessa forma. Você só tem lá fora. Então, tipo assim, já pesquisei em outras escolas. A maioria trata pintura como pintura ateliê, galeria. Não. A matéria é ambientação. Você pinta a ambientação. Você interage, na verdade. Então, tipo... Eu acho que esse é o grande diferencial da matéria. Né? E você pode pesquisar, porque você não vai achar outro lugar que tá passando dessa forma, não. Porque a matéria, ela saiu de dentro da casa, acho que em 2000... Por volta de 2002 pra 2004, a matéria veio a partir das aulas internas, né? E, tipo assim, não só a minha matéria, como a de outros professores, a matéria do Ed também, foi modelada aqui dentro. Né? Então, é... Ela tá personalizada de acordo com o mercado mineiro, né? Com essa tendência do mercado mineiro. E eu falo pro aluno, falo assim... Analisa o município. Porque, às vezes, tem aluno que é lá do Norte Minas, tem aluno que é lá do Sul. Analisa o município. A demanda do lugar que você tá primeiro, a nível de desenho. O estado. O que que o estado produz? Não fica pensando... É interessante você pensar em trabalhar pra fora, Estados Unidos. Trabalhar pra outros... Como São Paulo. Mas, primeiro, procura a região, velho. Pra montar seu portfólio. É uma forma mais fácil de se montar pro seu portfólio. Essa é a minha sugestão. Oi, JN está no ar.